Essa é a sede do site acusado de vender para consumidores de todo o país e não entregar as mercadorias. A empresa funciona nesse prédio no setor rodoviário em Goiânia. No site da empresa é possível ver ofertas de produtos nas áreas de fotografias, relógios, eletrônicos, gamer e celulares. No site, a empresa promete a entrega segura e abrangente em todo o Brasil. Está, inclusive, com uma promoção intitulada Novembro Black. Oferece produtos com preços especiais e com parcelamento em até 10 vezes e ainda afirma ser uma compra segura. Na prática, não é bem assim. Professor de uma escola de Brasília no Distrito Federal, Hildo, por ter experiência em compras pela internet, ficou encarregado de adquirir sete projetores. Fez pesquisas em vários sites até descobrir o site goiano Siga Ofertas. Hildo diz que buscou informações sobre a empresa antes de fechar o negócio. Fiz uma pesquisa, né? Porque eu não conhecia a empresa. Aí lá tinha uma nota que a empresa respondia as reclamações. Tinha algumas reclamações e a empresa respondia. Mas como a avaliação lá estava positiva, eu decidi fazer negócio, né? Como a escola dispunha do dinheiro em espécie, Hildo optou por fazer o pagamento no boleto e à vista. Pagou R$ 13.892,00 pelos sete projetores que seriam utilizados nas aulas. A compra foi feita no dia 6 de outubro e apesar do site ter prometido entrega rápida, os equipamentos nunca chegaram na escola onde Hildo trabalha. Depois de registrar uma reclamação nesse site, Hildo diz que recebeu uma ligação da empresa, que prometeu devolver o dinheiro da escola. Mas isso nunca ocorreu. Depois de uma semana, não recebi mais nenhuma comunicação da empresa, não recebi nota fiscal, não tinha andamento do meu pedido no site. Aí eu fui tentar procurá-los, né? Porque em nenhuma empresa que eu comprei ficava para tanto tempo assim, ainda mais que eles disseram que tinha em estoque. E as empresas sempre mantêm o contato, como é que tem o andamento da entrega, né? O custo é puro e-mail, eles vão colocando, olha, uma das primeiras coisas que eu compro é que eles já emitem a nota fiscal uns dois dias depois, né? E aí nada, nenhum andamento, nada. Eu estava no mesmo patamar lá, no mesmo ponto. Analista de sistemas, Rodrigo, que mora em Uberlândia, Minas Gerais, também se diz vítima do site Siga Ofertas. No final de agosto, ele comprou um celular e um relógio no site. Pagou quase 4 mil reais à vista no boleto, mas as mercadorias nunca foram entregues. Rodrigo conta que também fez pesquisas sobre o site Goiano, antes de fechar o negócio. Pesquisei o CNPJ da empresa, como eu faço de costume, e eles tinham um patrimônio, acho que de um milhão e meio declarado. Não é um patrimônio muito alto para uma empresa que vende eletrônicos, mas tudo bem, né? Achei que estava razoável e não tinha reclamação alguma, era final de agosto. Então, eu decidi fazer a compra, conversei com os atendentes da loja, que disseram que o estoque estava lá, que estava garantido, e esperei o prazo de entrega. Ao encerrar o prazo de entrega, a conversa mudou. Depois de tentar negociar com o site, Rodrigo registrou ocorrência no Procon de Uberlândia e na Polícia Civil de Goiás. Mas até agora, não conseguiu receber nem as mercadorias que comprou e nem pegar o dinheiro de volta. Me passaram por uma outra atendente que me disse que não tinha o produto em estoque. Que havia vendido todos, mas que estava em negociação com o cliente, e se eu queria o estorno ou se eu queria esperar. Eu falei, ah, eu quero esperar, porque se eu quisesse o dinheiro, eu não tinha comprado o produto, eu tinha ficado com o dinheiro, né? Eu vou esperar, tudo bem, né? Isso pode acontecer. E esperei por mais 15 dias. Consumidores de todo o Brasil, que teriam sido enganados pelo site, decidiram se unir para cobrar providências das autoridades. Em apenas um dos grupos criados no WhatsApp, aparecem cerca de 50 pessoas que compraram no site, efetuaram o pagamento e nunca receberam as mercadorias. Nossa equipe esteve na sede da empresa em Goiânia, mas ninguém quis falar com a reportagem sobre as denúncias. Nesse site, aparecem dezenas de reclamações contra o Siga Ofertas. A maioria informando sobre mercadorias que não foram entregues, falhas na comunicação com os clientes e até demora para devolver o dinheiro para quem desistiu da compra. Ligamos no telefone que aparece no site e falamos com uma atendente. Como é que eu falo na administração do site? Oi? Como é que eu falo na administração de vocês? Só por e-mail. Pois é, quem está falando é o Aloares Ferreira, eu sou da Record TV. Nós estamos com várias denúncias contra o site e eu queria ouvir a versão dos responsáveis. Só um momentinho, que eu vou verificar aqui. Só um momentinho aqui, tá, Aloares? Ok. Eu estou verificando aqui com a minha supervisão, tá bom? Já te dou uma posição. Ok. A Siga Ofertas é uma empresa nova. Foi aberta em julho de 2019. Apesar das tentativas, não conseguimos falar com o dono da empresa, Michel dos Reis. Mas depois de esperar cerca de 10 minutos, aguardando na linha, uma supervisora, que se identificou como Taene, conversou com a nossa equipe. Ela alegou que o site trabalha com empresas parceiras e que por causa da pandemia, ocorreu atrasos na entrega das mercadorias. Olá, Aloares, a questão é que a gente trabalha com a modalidade do Crosdoc, realmente a gente faz uma venda sem ter um produto, porque temos parceiros, entendeu? Com os fornecedores, a parceria. Esses pedidos, ocorreu um atraso, porque a maioria dos pedidos são pedidos importados e ocorreu um atraso devido à pandemia mesmo. Então, o que acontece? A gente está efetando o cancelamento desses pedidos que não estão sendo entregue e fazendo os reembolsos e os tornos. Nessa conversa via aplicativo de celular, o site garantiu que todos os produtos anunciados estavam em estoque. Nessa outra conversa, o site reafirma que tem o produto vendido em estoque e que o pedido vai chegar certinho. Apesar do site garantir para os clientes na hora da venda que tem as mercadorias em estoque, a supervisora que conversou com a nossa equipe por telefone admitiu que o site trabalha com empresas parceiras, ou seja, o site faz apenas a intermediação entre o consumidor final e as empresas que deveriam fazer as entregas. Esse sistema é conhecido como cross-docking, muito utilizado por empresas que fazem vendas através da internet. O site faz a venda, mas quem detém o produto em estoque é uma outra empresa. O problema é que o site goiano, além de não entregar as mercadorias, segundo os clientes, também não estaria devolvendo dinheiro para quem desistiu do negócio. A supervisora da Siga Ofertas admitiu que está ocorrendo atrasos no estorno das compras, mas garantiu que a empresa vai fazer o reembolso para os clientes que compraram e não receberam as mercadorias. Alguns clientes estão conseguindo aguardar, tá bom? Porque a gente já solicitou com os fornecedores, comunicamos o prazo, o atraso dos clientes, alguns conseguem aguardar outros não. Aí o que a gente faz? Solicita o cancelamento e faz o estorno reembolso. E para quem pagou a vista, por exemplo, no boleto? Sim, toda semana a gente está fazendo os reembolsos. Mas não é enganar o consumidor quando vocês falam que tem o produto em estoque e não tem, vai depender de importação? Não é, Oralho, porque a gente trabalha da forma que o cross-doc, entendeu? A gente tem os nossos fornecedores, a gente não está enganando, a gente não está divulgando nada de errado. A gente vem e faz a solicitação com o fornecedor, o que acontece é que ocorreu um atraso, realmente, com os produtos importados. Rodrigo, que amarga um prejuízo de quase 4 mil reais, se revolta ao ver que, apesar de não ter as mercadorias para entregar e nem devolver o dinheiro dos clientes, o site continua vendendo os produtos, inclusive nesse período que antecede a Black Friday. E falei, poxa, como é que vocês estão vendendo um produto que vocês não têm? Ela falou, não, Rodrigo, nós já pedimos o pessoal da TI para tirar o produto do ar, vai sair, não sei o quê. Eu falei, não, isso é estelionato. Isso é estelionato, você está vendendo uma coisa que você não tem. Você não pode fazer isso. Rodrigo reclamou para o site que está vendendo produtos que não têm em estoque. Essas mensagens mostram a conversa de Rodrigo com uma funcionária. Tirar mais duas, três, quatro pessoas, quer dizer, é um problema que você já tem comigo. Eu tenho certeza que tem mais pessoas que compram esse relógio aí e também estão na mesma situação que eu. E aí, você vai esperar mais pessoas fazer compra no site? É complicado, hein? Está parecendo que não é uma empresa idônea. É o que está transparecendo para mim. Nem o celular e nem o relógio você conseguiu? A sua equipe não conseguiu comprar? Agora, Rodrigo, a questão dos produtos estarem disponíveis ainda para venda no site, como eu te informei, eu já solicitei que seja feita a retirada, tá? Que a gente tem que passar para a expedição, a expedição verifica se realmente não tem o produto, né? E repassa para a agência responsável por estar cuidando do site, né? Mas aí, infelizmente, já não cabe mais a mim. Nós já notificamos. Ao contrário de outros sites que mantêm informações atualizadas sobre a venda e o rastreamento das mercadorias, o Siga Ofertas não estaria respondendo os questionamentos dos clientes. Juan, que mora em São Paulo, também se diz vítima do site goiano. Eu efetuei o pagamento de um produto que eu tinha comprado deles, uma cadeira gamer, e eu fui informado que o prazo de entrega era de 15 a 30 dias. Passados os primeiros 15 dias, eu entrei em contato com a empresa para questionar o porquê que eu não tinha recebido nem sequer uma informação do prazo de envio do produto. Entrei em contato com a empresa, percebi a enrolação e a demora do cumprimento do prazo legal que eles tinham para me entregar o meu produto que eu comprei. Solicitei o cancelamento. Fui informado que o cancelamento só podia ser feito mediante telefonema. Fiz no dia 5 de outubro. Fiz o cancelamento do produto. E me pediram de 7 a 30 dias para o reembolso. Hoje faz 43 dias que eu espero o reembolso e até agora não aconteceu. Érica, que é da cidade de Timóteo, em Minas Gerais, comprou dois aparelhos de ar-condicionado na Siga Ofertas. E também reclama da falta de informação do site. Érica diz que só foi informada da falta do produto quase um mês depois de efetuar a compra. Aqui você percebe que é de tudo. Todos os produtos, eles... É televisão, é câmera, é ar-condicionado, é coisas eletroeletrônicas. E com a mesma... A fala dos consumidores é a mesma. Não tem o produto, continua a vida no site, não tem entrega, não tem ressarcimento. Possivelmente é uma quadrilha, podem ter até mais de algum site. Sheila, que é de Salvador, na Bahia, comprou uma câmera fotográfica, mas nunca recebeu a mercadoria. O pagamento havia sido aprovado no mesmo dia e o site me deu 20 dias de prazo para entrega do produto. Apesar de não especificar no site, eu já considerei 20 dias úteis. Quando deu 15 dias úteis e eu não havia recebido nem ao menos a nota de faturamento, a nota fiscal do produto, eu comecei a ligar para a empresa em Goiânia, pedindo uma satisfação com relação a, pelo menos, a nota fiscal. E a resposta era sempre a mesma. Não se preocupe que no prazo determinado pela empresa, o seu produto estará na sua casa. Hoje, estamos em novembro, nada de produto na minha casa. E para minha surpresa, no dia do vencimento do produto, do prazo de entrega, eu liguei para eles e eles me disseram o seguinte, que infelizmente aquele produto não havia em estoque. E esse engenheiro de telecomunicações também denuncia que comprou um climatizador de ar no Siga Ofertas, no início de outubro. Mas, apesar de ter efetuado o pagamento, o produto nunca foi entregue. Ele se considera vítima do site. Parece que é realmente um golpe. Várias pessoas já estão nessa situação. E a gente está se unindo para poder, que as autoridades tomem uma providência com relação a essa empresa, porque, aqui tudo indica, eles vão vender bastante na Black Friday, porque tem preços atraentes e vão sumir. O site goiano Siga Ofertas já foi denunciado nas polícias civis de vários estados, como São Paulo, Minas Gerais e Goiás. No início de setembro, Raíssa, que é de Teresina, no Piauí, comprou um telefone no site Siga Ofertas. Fez o pagamento através de boleto, mas o celular nunca foi entregue. O número de pessoas que se dizem vítimas do Siga Ofertas só aumenta. Quem posta reclamação contra a empresa na internet denuncia que está sofrendo ameaças de processos, como mostra essa mensagem enviada pelo site. Nessa outra mensagem, o site informa que só irá fazer o reembolso dos valores pagos depois que os clientes removerem as postagens criticando a Siga Ofertas. Na mensagem, o site ainda ameaça denunciar na justiça as vítimas que estão fazendo cobranças e quem não excluir as postagens só vai receber em juízo. Rildo, que comprou sete projetores para a escola, em que trabalha em Brasília e não recebeu as mercadorias, teve que pegar dinheiro das economias dele e devolver os quase 14 mil reais para o colégio. Eu pediria uma investigação ágil, porque eles estão prestes a enganar mais clientes nessa promoção da Black Trade, pediria uma investigação ágil e que pressione, porque são autoridades, pressione a eles a respeitar o consumidor e devolver o que é dos consumidores. e que retira e doar o site, porque é um site mentiroso, um site de má fé que, pelas características, parece que está continuando a aplicar esse golpe, que é esse estelionato, que é vender sem ter. É uma indenação total. É uma indenação total.